Música O primeiro dia da décima edição da CIEP foi coroado com a solenidade oficial de abertura. A cerimônia que se deu no teatro da reitoria foi, acima de tudo, uma forma de agradecer o estudante da UFPR e incentivar a luta pela ciência, liberdade, diversidade e também pelo poder do debate crítico e pela democracia. É uma semana muito importante, onde existe a integração do conhecimento e, como disse o professor Bach, você só no centro, é uma forma didática que o passa, seja por a iniciação científica, por a extensão, por a inovação, por a cultura, em qualquer âmbito, eles são diferentes, porque vocês vão canalizando cada um o que eles querem ser, o futuro deles, e vão encontrando o seu caminho e no final dessa trilha, desse caminhar, cada um vai reforçando cada vez mais sua integridade como ser humano. O principal objetivo da semana é integrar a rica produção de conhecimento que ocorre na universidade. Mas, os aprendizados vão além de um crescimento profissional. Os estudantes que passam por alguns desses eventos, seja de iniciação, seja de extensão, eles têm um diferencial, eles começam a trabalhar e a identificar quais são as áreas que eles mais se identificam para o seu futuro. Segundo o professor Eduardo Barra, o protagonismo do estudante, por meio das atividades formativas, deve se transformar em letra viva na história da instituição. 10% ou mais de trabalhos significa que essa universidade tem muita vitalidade. No momento em que a gente está trabalhando com um decréscimo absurdo, um decréscimo nunca visto nos investimentos em ciência e tecnologia, a gente mostrar que a nossa comunidade está produzindo mais ciência e tecnologia do que fazia antes, A CIEP, portanto, é feita para os alunos que detêm a universidade e o poder de sua própria formação. No palco, bem como no evento, pesquisa, cultura, inovação e extensão estão lado a lado. De acordo com o pró-reitor da PRPPG, Francisco de Assis Mendonça, há um amadurecimento e também uma maior interação das atividades propostas pela universidade na CIEP. Também, um aumento de 10% na produção em relação ao ano anterior. Isso se dá, segundo ele, em tom de resistência frente ao cenário de desmonte da universidade pública. Nós vivenciamos, do ano passado para cá, cortes importantes nos recursos de manutenção da instituição. E esses cortes certamente impactam não só no financiamento da pesquisa, ela mesma, da cultura e da extensão, mas também numa certa desmotivação de produzir conhecimento no contexto de tamanhos da diversidade. E ao a gente atestar, esse ano que passa, no outubro do ano passado, nesse outubro agora, que houve um aumento nos trabalhos e, sobretudo, no caso dos estudantes que se envolvem com a organização científica, o envolvimento dos estudantes voluntários nesse processo, que é a despeito de não ter recursos que a gente se entrega ou buscam iniciar suas atividades de pesquisa e inovação tecnológica, para tentar encontrar o caminho da sua própria formação e uma segurança na produção do conhecimento futuro, nos deixa muito satisfeitos. Para o pró-reitor da Proec, o cenário atual é de necessidade de reforçar a importância do acesso, do papel na sociedade, da liberdade e também da troca de saberes da Universidade Federal do Paraná. Que quando a gente faz uma CIEP, é importante a gente fortalecer o papel da Universidade Pública dentro da nossa sociedade, como lugar de liberdade, como lugar de produção de conhecimento, de troca de saberes, e principalmente uma universidade que tem o seu compromisso social. Legenda Adriana Zanotto